No último ano foi finalizado o Bloco 7, que recebe os cursos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil. As salas são amplas e modernas. Pensando na sustentabilidade, foram instaladas placas fotovoltaicas e estrutura para reaproveitamento da água da chuva. Eu participei do desenvolvimento do projeto de paisagismo daqui. Por ser o meu bloco, eu tive um carinho muito especial em estar fazendo esse projeto. A gente pensou no uso, que a gente ia ter um ambiente de estudo mais agradável, com flores, com um paisagismo diferenciado. É muito gratificante a gente estar fazendo esse projeto enquanto eu, estudante, e utilizando desse espaço. Antes a gente não tinha todas as turmas de Arquitetura juntas. Hoje a gente tem, todo mundo num bloco só. Então, assim, é meio que o ponto de encontro de todo mundo do curso e da área também, porque tem Engenharia junto com a gente aqui também. A questão de infraestrutura ficou muito bom para nós. É um bloco separado, mas agora é Engenharia e Arquitetura. As salas de desenho são aqui, já fica mais fácil para o pessoal estar deslocando. E salas novas, quadro novo, tudo novo, ficou realmente muito bom. Além do bloco 7, diversas melhorias foram acontecendo pelo campus universitário. Os investimentos contribuem para o bem-estar de alunos e professores. Isso traz conforto para os alunos. E outras coisas também que os alunos costumavam reclamar, como a estrutura da cantina, onde eles lancham. A cantina melhorou muito mesmo. Bebedouros, que era uma outra reclamação que os alunos tinham. Hoje a gente tem bebedouros modernos. Tem a tecnologia do sensor para encher a garrafinha. Então, parece que são coisas singelas, porém fazem grande diferença. E eu digo para vocês, a estrutura que a gente tem aqui na Unicep não é para qualquer faculdade, não. Os alunos também têm uma estrutura muito boa na fazenda experimental. Eles têm a possibilidade de conduzir os experimentos de TCC. A fazenda experimental, inclusive, é o principal laboratório para os cursos de ciências agrárias e do técnico em agropecuária. A escola agrotécnica tem utilizado este espaço cada vez mais para as atividades práticas. E esse ano a gente está com o projeto do TCC, que é o trabalho de conclusão do curso, e que a gente está fazendo no nosso, comparando a hidropônica com o conversional. E assim, eu acho que o TCC este ano, para nós, vai ser de muita importância, porque a gente vai sair na frente de alguns outros que não têm o TCC no currículo. A gente está com esse projeto aí da reestruturação das estufas. A fundação está visando sempre a melhoria. Estragou, está construindo outra, faltou alguma coisa, sempre está presente, sempre está arrumando outra coisa. Então, isso aí é de grande importância para a gente. Muitas atividades em que fez com que esse aluno melhorasse bem o conhecimento dele, com o apoio da fundação, né? Então, esse aluno tem certeza que ele saiu bem preparado para o trabalho que ele vai executar em campo. Os colaboradores também percebem as mudanças. As melhorias elevam a autoestima da equipe e a produtividade de cada profissional. Pelo que a gente tem percebido, as melhoras são grandes. E eu acho que até o aluno também está levando uma grande vantagem nisso. Pelo que eu conheço, de quando eu entrei aqui, em 89, eu não era funcionária, mas eu era uma moradora daqui. E eu acho que de uns três anos para cá, foi nota mil. Os investimentos também acontecem fora do campus. Um bom exemplo é o centro de saúde, que vem crescendo ano após ano. A gente atua na parte curativa desses pacientes. Porém, o aluno aqui no centro de saúde, ele tem a oportunidade de atuar também na promoção da saúde. O que seria isso? A gente, além de fazer essa parte curativa, a gente também tem a questão social de orientar esse nosso paciente. Para quê? Para que ele possa, então, melhorar suas condições de vida lá no seu domicílio. A gente orienta com relação à alimentação, atividade física, os cuidados com essa lesão. Tudo para melhorar e facilitar a sua melhora. Me ofereceu uma oportunidade, que eu estudo lá, sou bolsista. E agora, a gente está nesse estágio aqui na clínica. A parte também de ensino está muito boa, oferece um ensino muito bom. E a gente só tem a ganhar. A FUNCEP ainda realizou alguns outros relevantes investimentos. Podemos destacar dois deles. O UNICEF iniciou parceria com a Vale Fertilizantes, hoje Mosaic. O trabalho conjunto resultará no Centro de Pesquisa em Reprodução de Espécies Nativas da Flora do Cerrado. A obra é voltada para a educação ambiental. Terá auditório, laboratórios e estufas. Outro destaque é a biblioteca. Ela está mais rica, tanto em acervo físico, quanto em e-books e artigos científicos. Foram assinados importantes convênios com a plataforma Ibesco e a biblioteca do Grupo A. Em 2017, quase R$ 2.018.000 foram investidos em edificações e em bens duráveis ou permanentes. Todo o planejamento aponta para o crescimento da nossa mantenedora e das mantidas. E para fechar, temos uma grande notícia para patrocínio e toda a região. O UNICEF agora ensina a distância Universidade Presbiteriana Mackenzie. Sete cursos de pós-graduação já estão disponíveis para matrícula. Outros 12 cursos de graduação têm previsão de início para julho de 2018. Acesse ead.mackenzie.br e saiba mais sobre esta grande parceria. Música 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 Tchau, tchau.